Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. No vídeo de hoje a gente vai fazer esse trabalho aqui, é uma pintura geométrica. É um trabalho decorativo que está muito em alta na decoração de ambientes. Se você ficou curioso e quer saber mais, acompanha esse vídeo a partir de agora com todo o passo a passo desse trabalho. E antes mesmo da gente começar, como sempre, quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se já é inscrito, aciona o sininho para ser notificado em todos os nossos vídeos, lembrando que a gente tem conteúdo exclusivo para você que ama o mundo da pintura toda semana. E não esquece também de deixar o seu joinha. O trabalho que a gente vai realizar aqui, ele pode ser feito tanto em parede de drywall, como essa daqui que a gente está fazendo, como também em alvenaria, ambientes internos e também externos. E é um trabalho que você pode personalizar, tanto o desenho como as cores, de acordo com o seu projeto ou o seu gosto. Não é um trabalho difícil de ser feito, porém precisa de um pouquinho de capricho, também seguir alguns processos e ter um pouco de paciência na hora de fazer essa fitagem e também o tempo de secagem da tinta. E para começar a superfície, o ideal é que ela esteja o mais lisa possível. Aqui eu estou fazendo na placa de drywall, o gesso acartonado, e eu vou começar fazendo listras verticais. Para isso você mede a sua parede e faz linhas verticais na mesma medida. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo em uma placa que tem 1,80m de largura, eu dividi em partes de 20cm. E eu estou usando esse molde aqui, que é um papel acartonado, mas você pode usar também um papelão duro, como uma caixa de sapato, por exemplo. No meu caso aqui, eu estou usando 20cm de largura, por 30cm de altura, que dá exatamente o tamanho dessa placa. Mas no seu caso, a altura não vai ter tanta importância, devido ao desnível da sua parede. E outros materiais que você vai usar também são lápis, fita crepe de boa qualidade. Aqui eu usei bastante fita, só nesse pedaço foram dois rolinhos. Também régua ou trena, estilete e pincéis. A tinta rende bem. O quartinho de 900ml, ele dá para fazer tranquilamente uns 20m², sendo 4 cores. As marcações eu estou fazendo com um canetão, para poder destacar mais no vídeo, para você entender melhor. Mas o ideal é você fazer com um lápis, porque o lápis, ele cobre melhor a tinta depois. Aqui eu usei 4 cores de tinta acrílica. Duas delas são a Brase Plus, que é a tinta acrílica Super Premium, da Brase Luxe, no acabamento acetinado. Nas cores Pérola e o Verde Caribe. E as outras duas cores eu fiz no acrílico fosco, que é o Brase Mais, o Amarelo Ouro e Kiwi. E depois que você fez todas as marcações, os desenhos, é hora de começar a fitar. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Você vai precisar fazer por etapas. Eu comecei a fazer uma faixa sim, uma faixa não. Divide as partes horizontais, que você vai começar. Você vai escolher quais os triângulos, que você vai pintar primeiro. No meu caso, eu fitei um abaixo do outro. E depois inverti a ordem, na linha seguinte. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto